E vai aparecer a possibilidade de você entrar com compartilhamento. Se quiserem começar, eu estou gravando, já está sendo gravado. Professor, não está liberado aqui para compartilhar ainda. Eu já liberei, só se isso aqui caiu. Deixa eu voltar. Só um minutinho, Jássio. Esquisito. Pronto, é, de fato, tinha voltado, não sei porquê, mas agora estão os dois de novo. Está aparecendo, pessoal? Está. Quem vai iniciar é o seu Armando junto com o Flávio, as apresentações. Eu acho que o Armando não está aqui, não, hein? Então, iniciei, Flávio. O Armando não entrou, não. Bom, pessoal, boa noite. Sou o Flávio. Meu grupo é composto pelo Anderson, Armando, eu e o Gerson. E nós vamos apresentar o nosso projeto de conclusão, que é uma casa de campo com um dimensionamento de 103 metros quadrados. pode passar, Gerson, por favor. Bom, nenhum resumo prático do trabalho, ou um resumo bem condensado. Só volta uma, por favor. Gerson? Voltei. Não, aí, isso. Então, do trabalho em questão, o projeto, ele é a construção, visa a construção de uma casa confortável, sustentável e para os padrões da região. Finalidade do TCC, como todos estão, como todos têm essa finalidade, é colocar em prática os ensinamentos que a gente teve durante todo o curso. Nosso projeto proposto tem uma casa de 103 metros quadrados e a localização é no sul do estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Pode passar, Gerson. Gerson? Passei. Passei. Aí, beleza. Então, a casa, ela é composta por uma suíte, um quarto, sala e cozinha integrados, banheiro social, área de serviço, garagem para alto, área de lazer com churrasqueira e uma piscina. Pode passar. Pode passar. O mapa da localização do terreno, ele fica numa zona rural, no município de Conceição dos Ouros, na área da Fazenda Santo Antônio. É, latitude e longitude já estão discriminados aí no slide. Pode passar, Gerson, por favor. Pode passar. As características do terreno, ele é um terreno de formato trapezoidal, como eu disse antes, ele é na zona rural, tem declive e os fundos do terreno passa o rio Capivari. O clima na região é tropical, de altitude, cidades limítrofes com o município é Cachoeira de Minas, Paraisópolis, Brasópolis e Consolação. E o acesso ao terreno, ao lote, é feito através da Estrada dos Bernardinos, que é uma saída da MG 173. Pode passar, Gerson. Nessa imagem a gente tem o acesso à Estrada MG 173. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa parte vermelha, onde está escrito em vermelho, é a Estrada dos Bernardinos, é a entrada da estrada. Aí entra nela e roda mais dois quilômetros, mais ou menos, no máximo e já está no lote. Pode passar, Gerson. Aí é uma imagem do lote, você estando na frente, que é na parte superior da estrada, e aí aos fundos, daí para os fundos, pode passar. Aí essa outra visão já é você dentro do terreno e lá na frente, onde tem aqueles postezinhos ali com as árvores, é a entrada do terreno, que já está cercado. Aqui a gente tem a cota de nível do lote. Pode passar, por favor, Gerson. E foram feitos os estudos preliminares, que é o fundamento no programa, fundamentado no programa de necessidades, que aí são as informações passadas pelo cliente, através de questionários. E nesse questionário também já procura-se nortear o que o proprietário quer, qual a intenção dele, é uma elaboração de um projeto, ajudar na elaboração do projeto, e documentações necessárias para a obra. Dos serviços preliminares, eles foram abordados alguns itens, como a existência de energia elétrica, água encanada, esgoto, telefonia, a topografia, construções existentes, que não tem, né? Condição clínica, formado no SNILIDE anterior, o norte magnético e norte geográfico, e serviços de infraestrutura, que nem a rodovia de acesso, avenidas, ruas pavimentadas, hospitais, escolas e transportes. Pode passar, Gerson, por favor. Aí é a parte de desenho da Casa de Campo, que o Anderson vai estar falando. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer aí aos professores que estão presentes. Rosana, né, Sir, Caio, mais alguns professores, né, que fazem agora. Mas eu vou falar um pouco dos desenhos, né? Através dos estudos preliminares, que foram abordados pelo Flávio, que a gente estudou, né, e chegou num croquis, levando em consideração o norte, né, para fazer uma mistura dos vãos adequado, para você ter uma ventilação renovada desde a parte da manhã até o final da tarde, para atender um conforto térmico e parte de iluminação, todas as questões naturais, né, que são favorecidas para um projeto. Pode passar, Gerson, por favor. Bom, depois o croquis, a gente vai ver mais pra frente as plantas, né, humanizada, a planta está baixa. E aí a gente começou com os blocos, né, a gente teve uma preferência para trabalhar como é uma casa térrea. Ela não precisa ser uma fundação muito profunda. Então a gente teve preferência para trabalhar com blocos, broca, blocos, migrabaldrame, né, que vai ser abordado na sua frente. E aí está a planta de blocos, tá? Pode passar, Gerson. Tem os eixos, né? Essas são as brocas. A gente usou broca com 2,5, 3,5 de profundidade, um diâmetro de 20, né, as bitolas, tudo 3 oitavos. E toda amarrada com os blocos. Pode passar a próxima, Gerson, por favor. Aí a de pilar, tá? Então a gente também teve aí 17 pilares, todas no mesmo eixo, né, que é fundamental isso, fazer o gabarito. E aí a planta de bloco. A gente tem um pé direito de 2,80, pode passar, Gerson. Como eu falei, as vigas baldragues, né, também. Fazendo amarração, né, junto com os blocos, sustentando os pilares, dando sustentação para a loja. Pode passar, Gerson. Aqui a planta humanizada, né, a gente procurou também usar bastante parte de paisagismo, porque o local, ele é propício para essa situação, né. No início, a gente tinha começado com um projeto de uma casa de 80 metros quadrados, que é o curso, ele habilita, né, os profissionais de desenho. Mas o projeto foi crescendo, então a gente teve a ampliação da área de lazer, né, que tá aqui com o deck, né, que tá bem escuro, para visualização, visualização e mais à direita com a construção de uma piscina. Aí, o projeto acabou crescendo para sempre em 3 metros quadrados. Tá, então o local é bem propício para a gente ter uma área bem, bastante árvores, né, bem favorecendo o paisagismo do local. Pode passar, Gerson. Aqui a gente tem os cortes, né, esse é o corte A. Ele tá demonstrando, volta um pouquinho lá no ar, tá demonstrando aí a entrada aqui, a sala, né, a porta da sala, porque a gente tem um, a linha de corte, ela passa bem no meio do corredor, aí você consegue ver a cozinha, né, consegue ver a entrada da sala, e o quarto, que é a última janela do lado direito. Pode passar, Gerson. Aí é o corte B. Precisa colocar as cotas, né, as sem cotas, mas ele é bem simples assim mesmo. A gente tem aqui a parte de tijolo, a parte da garagem, e tem esse pilar, né, ele sustenta a parte do telhado ali e vai, ele tem um crescimento no telhado. Pode passar o próximo corte, aí o corte C, a gente deu preferência pra três cortes, né, e esse pegou o banheiro, tá, pegou o banheiro e também mais uma parte do quarto aqui, do outro lado da parede da garagem, bom, também precisa colocar as cotas. Pode passar Gerson. Aí são as elevações, né, então como eu falei, teve, pôde explorar bastante o paisagismo também. Aqui a parte tem um muretinho, né, do lado direito, que ele atende a área de serviço, a área de lazer, e a piscina, ela tá aqui atrás desse muro, né. Do lado esquerdo, a gente tem a parte da garagem, né, e aqui já é a entrada da residência. Pode passar a próxima, Gerson. Essa vista, a segunda elevação, né, a gente já tá vendo a parte do quarto, né, e aí os dois banheiros, né, a parte da cozinha, que vai para a área de serviço, do lado direito. Pode passar Gerson. Mais uma elevação, né, a gente procura fazer quatro elevações, pegando os quatro ângulos da edificação do projeto, o paisagismo foi espelhado, né, o AutoCAD, ele favorece a gente fazer isso, então a gente não mexeu na parte de, na posição do, das árvores, né, só fez um, só espelhou no rio. Pode passar Gerson, por favor. A gente tem aqui as plantas também de elevação, né, pegado, essa parte dessa elevação é a parte da área de lazer, então elevação um, pode passar a próxima, Gerson. Elevação dois, também da área de lazer, pode passar mais um. Essa planta é a planta de vãos, né, então foi feito um estudo, a gente teve aí cálculos para estar fazendo, para estar entendendo como é que funciona a abertura desses vãos, o cálculo de iluminação, então foi bem estudado, né, tem uma norma que a gente utilizou também, e aqui a gente consegue ter ideia mais dos cortes, né, essa planta, ela ficou um pouco mais completa, você consegue ver o corte A, o corte B, o corte C, aonde foi identificado cada um deles. Tem um desnível, né, também a professora Rosana até comentou sobre a parte de nível, né, mas a gente tem um desnível, não sei se dá para enxergar aí, mas a garagem para a sala, a gente tem aí 10 centímetros, 15 centímetros, e depois desce 5 para a cozinha, né, para as áreas molhadas, então tem um desnível aí de 5, mas os dormitórios mantêm o mesmo nível, tá? Pode passar, Gerson. Aí essa planta, ela está mais só para residência mesmo, né, então é uma outra planta baixa, mas tem as mesmas características, que são do norte, né, pode passar, Gerson. Aqui a gente consegue ter uma visão um pouco mais completa, e aí a gente não fez corte na área de lazer, nem na piscina. Tá? Sem empelhado também. Pode passar, Gerson. Aqui a planta de cobertura, né? Estou olhando também no meu computador aqui, está demorando para carregar, mas é a planta de cobertura, aqui a gente tem uma visão um pouco maior, aqui a parte da área de lazer, ela foi mostrada lá na frente também já, pode passar, Gerson. Aqui a gente tem uma visão um pouco maior, que é um croquis, né, que foi o início, acabou repetindo, pode passar essa de croquis, já foi falada. Essa de cobertura próxima aí, que aí ela tem a regiência inteira, né? Então a gente tem feito um telhado aí, com várias águas, né? A gente teve uma mudança no percorrer do projeto, então teve que mexer nesse telhado, mas graças a Deus conseguimos eliminar ele, né? Então teve uma mudança de altura, da cumieira, teve que calcular de novo, mas com o telhado acho que bacana aí. A professora Nanceira e a Rosana podem estar comentando depois também. E a gente deixou um espaço aberto aqui, entre a edificação e a área de lazer, são dois telhados que têm a altura diferenciada um do outro, tá bom? Eles não estão na mesma cota. Pode passar, Gerson. Aqui é outra planta humanizada. A gente já mostrou essa planta. Pode passar, Gerson. Planta de elétrica, né? Isso, a planta de elétrica. A gente... Estamos trabalhando com dois quadros de... de luz, né? Um atendendo a edificação, porque tem muitos circuitos, tem muitas tomadas de uso específico, né? Então, deixei um quadro de luz na área de lazer para atender a parte da área de lazer e o maquinário da... a casa de máquina da piscina. Em volta da piscina também tem a parte de iluminação. Então, a gente procurou trabalhar com dois quadros de luz. Um atendendo a edificação, a casa, e o outro atendendo a área de lazer e a piscina. Tá? Pode passar, Gerson. Acho que a parte aí... o Gerson vai estar comentando sobre a... a parte da maquiagem eletrônica. Boa noite a todos os professores. Boa noite, Gerson. Posso interromper um pouquinho? Estão todos como apresentadores. Quem quiser falar, está à vontade, tá bom? Está ótimo. Obrigado. Aqui está a maquete 3D, que a gente também fez no SketchUp, né? Que a gente aprendeu durante o curso. Ela deixa bem nítido e bem claro, assim, como ficaria a construção da edificação, né? Aqui é a área dos fundos, da piscina, a área de lazer, né? Que tem... contempla churrasqueira. É um local para o pessoal estar fazendo... um happy hour, né? Um lugar bacana aí, junto com o paisagismo. Aqui também é a vista de outro ângulo. Aqui também é a frente da edificação. Assim como foi falado, né? A gente teve essa ampliação aqui do telhado para ter uma área de garagem. E também a questão do paisagismo. Optou-se também por fazer um jardim vertical na frente da casa, além de um jardim também no próprio horizontal, né? Na frente, assim, da residência. Apesar que o local é bem arborizado, optou por deixar, assim, pela questão mesmo de estética da edificação, né? Bem ventilados, com janela de alumínio. Essa é a opção do Flávio, né? Que é o nosso cliente. Ele tem um terreno e vai construir. A vista lateral. Ó, interessante também que, além de tudo, professores, a gente tentou manter a edificação sustentável, né? Utilizando painéis solares, poço artesiano, e tudo que garantam a economia em termos de energia, né? e água, né? Aqui também, a vista lateral. Vista por cima. Aí, a vista também, pelo SketchUp, né? Aqui na frente, vou apontar o mouse. Aqui tem um posto, uma rede de esgoto, de coleta, né? Como o local precisa dessas necessidades, a gente colocou também no desenho. Aqui também está a ilustração também da sombra, né? Que vai gerar. O local, além de estar bem arborizado, ele tem uma sombra que atenda aqui o cliente, né? Ou seja, um lugar, mesmo, por mais que seja quente a região, né? Que a gente fez o estudo do clima, é uma região bem quente, mas também a gente manteve a edificação bem agradável, e utilizou os recursos passivos, né? Que é a questão das janelas para a captação dos ventos, né? A utilização de painéis solares para a captação de energia solar, entre outras coisas aí que a gente acabou incluindo no nosso projeto. Aqui a gente focou bastante nessa questão de sustentabilidade, que baseia-se no desenvolvimento de um modelo que, em frente, propõe as soluções aos principais problemas ambientais. Para uma construção sustentável que atenda às recomendações das normas ISO 21930, ISO 15392, deve-se pensar em atuar de forma a que se propõe a edificação. Então, a proposta da edificação é uma casa de campo, onde ele tenha o seu lazer ali, né? E aproveite da melhor maneira possível, utilizando os recursos passivos, né? Uma delas é a utilização de painéis solares, como mostrado no slide anterior, que utiliza a luz do sol como ponte de energia para gerar eletricidade, portanto, a outra é a utilização de cisterna para a captação de água. Então, tem essa questão também que o Flávio quer implantar na residência, que é a questão de captação de água de reuso, né? Através dessa cisterna e fazer o tratamento adequado. Não para a utilização, para consumo, mas para lavar, para poder regar, né? As plantas e tudo mais, ele pode estar utilizando essa água. Aí também a gente entrou na questão de custo, né? Quanto custaria essa obra? Então, a gente precisou de uma base de cálculo. Então, a gente utilizou a tabela Ciduscom do Vale do Ipiranga, que é a tabela padrão, né? Que adequa a tabela... A tabela R1, que é a residência unifamiliar. E o valor correspondente do CUBE, custo unitário básico, por metro quadrado, é R$ 1.603,52. No total, ela tinha uma área de 79,73, a área inicialmente construída, que totalizou em R$ 128.645,95. Esse seria o valor desse empreendimento aí real, né? O valor através do CUBE e da tabela Ciduscom do Vale do Ipiranga, que é a tabela de referência. Aqui nós temos a tabela de composição de custo da obra. Após a gente fazer essa análise do CUBE, a gente verificou se a construção é viável, né? O quanto ele gastaria nessa obra. E aqui a gente foi colocando todas as informações, né? Como um canteiro de obra, que tem aqui um valor... Aliás, os serviços iniciais ele teria um custo de R$ 12.168,04. Segurança e saúde, que são a questão dos EPIs, proteções e tudo mais. A infraestrutura, ele teria um custo de R$ 8.627,11. Superestrutura, R$ 18.000, né? Que aqui são os pilares, as vigas, a laje, a armação. Aqui é a fundação, infraestrutura, blocos, Viga, baldrame. E aqui a superestrutura, que são já os pilares, vigas. E também a gente colocou uma laje, caso ele não optasse pelo telhado, né? Ou poderia colocar a laje em cima do telhado para dar uma garantia melhor aí. Mas é um custo a mais na sua edificação. Para ser considerado um concreto de alta resistência, deve-se ter no mínimo o FCK de 20 MPa. Esse é o ideal. Então, a gente colocou essa informação também no nosso TCC, essa informação técnica, para garantir aí uma boa resistência do concreto e da construção da casa. Aqui tem algumas informações técnicas do concreto, que é interessante qualquer construtor, qualquer projetista saber, que o C20, que é o 20 MPa, para pequenas estruturas, ou residência, em que as estruturas são revestidas. C25 e C30, a construção peredial em geral, né? Se requer baixas deformações, imprimibilidade, se reflete em durabilidade, em concreto aparente, etc. C30, C40, é concreto protendido, já é uma estrutura mais, é um sistema estrutural não convencional, uma estrutura mais reforçada. e C40, C50, são casos especiais, Desejo esbelter e são normalmente construções mais esbelta, onde eles visam diminuir o tamanho das armações, das estruturas, utilizando concreto de alta resistência. Então, é uma questão de estética também, né? Aqui tem mais algumas informações técnicas, né? Concretos especiais chegam, ultrapassam a CMPA, mas isso aqui é algo que só em laboratório consegue fazer, né? Isso é algo que não seria utilizado no nosso projeto, mas essa informação mostra o concreto que a gente deve utilizar nessa construção. Aqui está algumas referências, né? bibliográficas e a gente queria passar um vídeo para mostrar a imagem do nosso TCC. Esse vídeo aí mostra a parte ali de lazer sem a cobertura, né? Só para mostrar como ficaria. A residência, né? Vista por cima. A Hilux do Flávio, o meu tempo. O jardim vertical, bem simples. Aqui nós temos as plantas que foram feitas do projeto. Vou passar rapidamente as elevações, todo o projeto, planta baixa, planta de cobertura, planta coroqui, planta de cumieira, planta de cobertura, planta elétrica, planta humanizada, elevação, elevação, E essa aqui é a imagem do projeto no SketchUp, que é o programa do SketchUp, onde a gente tem mais um detalhamento aqui do telhado, das janelas. A gente teve, é muito interessante trabalhar com o SketchUp porque ele te dá uma visão mais realista, né? De como ficaria o projeto. Tanto no CAD, o CAD ele te dá as informações técnicas, mas o SketchUp ele te ajuda nessa questão de como vai ficar o meu projeto, né? Então aqui a gente tem alguns detalhes, como a porta de correr, as janelas em alumínio, jardim vertical, painéis solares, o telhado também, a gente pode, estamos ainda adequando para a questão da captação de água, então isso é algo a se pensar, utilizar essa água de reuso. Aqui a área de lazer, a gente manteve independente, né? A gente quis, a gente ia, a princípio a gente ia unir essa área, mas depois, conforme foi conversado com os professores, com até o próprio Clávio, né? Que é o cliente, ele falou que ficaria legal deixar assim, separado, em áreas independentes, né? Aqui tem a questão do poço artesiano, né? Onde está para se definir, mas o local inicial seria esse aqui, para a captação de água. e eu deixo aberto aí para os nossos amigos falar, quem quiser falar alguma coisa do nosso projeto. Bom, o projeto, na verdade, quando eu coloquei o terreno à disposição para a gente fazer esse projeto, eu tinha a ideia junto com a minha esposa de fazer uma coisa bem simples, né? Falar, vamos trabalhar numa ideia bem simples, que até então era o começo do curso. Falei, então, não sei o que pode acontecer nessa caminhada toda, mas, enfim, chegando no final do curso, a gente conseguiu sentar e acertar as ideias, começar a rabiscar alguma coisa, e aí fomos trocando as ideias, o desenho foi tomando uma forma legal, com algumas peculiaridades assim, que nem a parte sustentável, essa questão do local também, como vocês viram na figura do, em duas figuras, duas fotos, quer dizer, que o terreno tem um declive, ele até não é muito grande, mas é um declive até considerável, mas, mesmo assim, ele é possível da gente construir e fazer essa construção, né, e aí eu também quero agradecer, né, o pessoal, que nem o Gerson, que deu um apoio legal, o Anderson também, o Armando também, que não pode esquecer, que ele contribuiu bastante, e, e o projeto está, assim, aos meus olhos, aos olhos da minha esposa, está excelente, tá, lógico, a gente vai ajustando algumas coisas quando a gente vai, vai transformando isso daí em realidade, mas, assim, a primeira, a primeira mão, está ótimo o projeto, e eu espero que vocês tenham gostado também da ideia do projeto. Anderson, se quiser acrescentar alguma coisa. Eu só queria acrescentar um pouco, um pouco mais, aí, Flávio, aproveitando, né, que foi um desafio, na verdade, o curso, a princípio, era presencial, e acabou sendo EAD, mesmo assim, a qualidade não diminuiu, eu consegui aprender bastante coisa, eu confesso que eu não sabia mexer no SketchUp, e o resultado está aqui, né, a gente, mesmo com as aulas EAD, eu consegui, eu, junto com o meu grupo, a gente conseguiu desenvolver um belo de um trabalho, né, está simples, né, uma construção simples, como mesmo o Flávio falou, ele queria mais simples ainda, mas a gente foi tomando, tomando forma aqui, dando dica, né, para que fique mais elaborado, mais bonito, aproveitar essa questão arquitetônica também, né, tudo que foi aprendido durante o curso, mas foi um desafio para a gente, para a gente também, tanto para os professores, quanto para os alunos, né, esse curso EAD, que a gente não esperava, e a gente desenvolveu da melhor maneira possível com o conhecimento que foi adquirido aí durante o curso, né, as ideias aqui também, questão de utilização de madeira, utilização do telhado, painéis solares, tudo foi orientado durante o curso, jardim vertical, né, o tipo de porta que a gente vai utilizar, o tipo de sistema, né, então, tudo isso aí foi desenvolvido durante o curso e a gente conseguiu sintetizar no nosso projeto, né, muitas coisas foram vistas no curso e a gente foi pegando as ideias falando, ó, vamos acrescentar esse painel solar, vamos acrescentar essa questão aqui também do piso, né, que é um piso onde visa essa questão aqui do piso, a captação de água para o próprio solo absorver a água, né, então, a gente teve essa ideia de deixar esses frisos aqui onde tem o gramado que vai captar a água da chuva, né, o próprio solo vai absorver para alimentar o poço artesiano, então, foram muitas ideias aí que a gente aproveitou durante o curso, foram dadas pelos ensinamentos aí dos professores e aí da minha parte eu quero agradecer a todos os professores aí, todos os alunos aí que contribuiu para a nossa formação. Eu queria sugerir para o Armando falar alguma coisa, ele teve que entrar depois, Armando, por favor, uma palavrinha, todo mundo do grupo fala alguma coisinha. que eu estava procurando de arrasar estava com o Felipe, né, aí eu, minha parte foi parte das leis, se não me engano, é de Pouso Alegre, não é de Belo Horizonte, é de Pouso Alegre, e aí teve levantamento do APP, que é justamente quatro motos fiscais, que eles falam, mas como não tem quatro motos fiscais, então a beira do rio lá é 30 metros de ar, o APP já é o suficiente, não há necessidade de fazer mais coisa. E outra coisa, a construção da zona rural, normalmente ela só apresenta sugestões, não é? Elas não têm uma lei que fala sobre a zona rural, então nós aproveitamos para fazer da Pouso Alegre e fazer a sugestão que nem o vento, todos esses negócios aí foram programados conforme a sugestão do INCRA, que faz essa parte também, que deixa o pessoal trabalhar nessa área, fazendo o melhor possível. então, quer dizer, o Gerson, o pessoal pegou pela Pouso Alegre, na Pouso Alegre, fica a 100 quilômetros de onde está o terreno aí, então é área rural para eles, não tem uma, como se fosse um bairro, alguma coisa assim, não é? e então tem a sugestão de construir, é 30 metros da estrada, aqueles negócios todos, e o Gerson, olhando para aquele, a PP, ou se não, a construção da zona rural, as sugestões, e acabou fazendo esse projeto. Está certo? Muito obrigado. Está certo, Armando, obrigado. Se vocês terminaram, podem dizer, eu agradeço, e aí eu já parto para pedir para os professores que estão avaliando, desceriam os comentários aí, gente. Posso passar a palavra para os professores? Pode. Pode. Obrigado, viu, gente? Parabéns. Obrigado, professor. Então, eu vou pedir, por favor, para o Paulo Peruglo, que seja a primeira pessoa a ter seus comentários. Eu acho que ele está vendo todos os projetos, eu acredito que pela primeira vez, não é, Paulo? Sim, pela primeira vez. Então, está bem. Então, eu vou tirar, deixar no mudo, vou passar para você. Ok. Bom, gente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para eu assistir nessas apresentações. Me senti lisonjeado. Eu não faço parte da banca de avaliação, são os professores de vocês que farão isso, mas eu gostei da apresentação de vocês e eu acho que tem alguns comentários que podem ser bastante interessantes. Primeiro, nas falas de vocês quatro, eu notei uma linguagem técnica bastante saudável, bastante coerente, bastante segura, eu acredito que esse seja o grande lucro que vocês tiveram, mexer com AutoCAD, com SketchUp e ter essas ideias. Agora, vocês fizeram um trabalho que eu achei muito interessante que tem um cliente de fato, que é o Flávio, e ele está satisfeito. Então, eu diria que o objetivo de vocês foi atingir com plenitude. eu só tenho que parabenizar vocês pelo trabalho que vocês realizaram. Vocês fizeram alguns comentários durante o trabalho que me chamaram a atenção e eu tenho uma pergunta e eu gostaria até que vocês me ajudassem com a resposta. Vocês iniciaram o trabalho falando de uma construção de 103 metros quadrados e depois, no meio do caminho, vocês mudaram para 79 e 72. O que acontece? Por favor. O que acontece? O que é o 103 e o que é o 79? Na verdade, o projeto, o primeiro projeto, ele tinha sido feito só um minuto que eu vou mutar aqui um pouco por causa de avião. Desculpa, é que eu estou perto do aeroporto e está muito barulho. e o primeiro projeto tinha ficado em 79 metros quadrados, mas aí com alguns ajustes, algumas alterações, mas não alterações da estrutura em si, acabou saindo em 103 metros quadrados. entendi, muito bom. Praticamente, essa área aqui de serviço a gente não tinha computado, então a gente começou a computar. A área de lazer, área de lazer. Essa área de lazer aqui não tinha sido computado no projeto inicial. e ela que totaliza o 103. Isso, ela se totaliza o 103. Essa área aqui, e a área de piscina também, porque inicialmente o Flávio não ia construir essa área de lazer no projeto e nem a piscina inicialmente. Ele ia fazer primeiramente a casa e a gente pensava que era muita coisa, só fazer a casa. Então, a gente falou, vamos fazer a casa primeiramente e restante a gente inclui no projeto. Então, incluindo essa área de lazer e a piscina e, no caso, a gente não totalizou como área construída a piscina, mas a área de lazer. A cobertura a cobertura a gente totalizou, então, por isso que deu esses 103 metros quadrados. Muito bem. Tanto é, não mexeu no projeto, inicialmente. Que bom. Eu notei que vocês tiveram ainda uma preocupação de falar das fundações, falar das resistências do concreto. Então, o que eu percebo é que houve uma evolução muito grande no aprendizado de vocês ao longo desse período de um ano e meio e com bastante sucesso. Então, eu só quero parabenizá-los pelo trabalho. Quero aproveitar e falar aqui com os meus colegas que estão fazendo as avaliações de vocês e mais o professor Caio parabenizá-los também pelo sucesso de terem conseguido durante esse ano e meio colocar vocês nessa rota de profissional bastante competente. Tenham sempre a seguinte sensação e eu acho que isso é importante e eu falo como eu me senti quando eu saí da faculdade e fui fazer a minha primeira atividade profissional. Eu fiz um cálculo de uma estrutura e na hora de executar isso me deu uma dor de barriga enorme porque eu não tinha segurança que aquilo desse certo. foi uma experiência real dentro daquilo que a gente aprende na escola que é teoria. E o caso de vocês é exatamente o mesmo. Os professores ensinam para vocês como fazer mas todo aprendizado de vocês é teórico. O real vocês vão aprender fazendo. Mas a grande realidade que vocês já tiveram é a satisfação do cliente de vocês que ele é um cliente real e faz parte da equipe. Então esse é o grande lucro que vocês tiveram. Eu acho que essa experiência é muito saudável e eu só desejo para vocês sucesso daqui para diante. Eu espero que vocês tenham muita saúde e muita competência para defender o peixe de vocês daqui para diante. Parabéns aos quatro. Obrigado, professor. Obrigado. Um detalhe, né, professor? O Flávio quando ele entrou no curso ele entrou com esse objetivo de sair com um projeto para a construção do sítio dele, né, visando a... Então ele entrou ele entrou de caso pensado. Ele queria um projeto de graça, era isso? Já entrou com o objetivo e nosso grupo conseguiu todos juntos aí trabalhando conseguiu cumprir esse objetivo, né? Vocês podem cobrar dele pelo menos o churrasco quando ele inaugurar, né? Ele falou que vai chamar também os professores também. Tá ótimo. Muito bem, parabéns. Os convites vão ser feitos. Vão ser feitos. Ótimo, tá ótimo. Parabéns para vocês. Obrigado. Gente, parabéns. Obrigado. Então vamos partir para a próxima pessoa falar. Eu vou pedir para a Patrícia, não sei se ela está no momento, ela teve que sair um pouco. Então eu vou para a pessoa seguinte, para a Naysi. Professora Naysi, por favor, avaliando o nosso trabalho aqui. Ok, boa noite a todos. Tudo bem? Gente, que coisa boa de estar com vocês, essa turma tão boa começou presencialmente, eu acreditei que a gente fosse retornar no curso presencial antes que vocês finalizassem, que todo esse processo fosse ocorrer, entretanto, vocês acabaram indo até o final em EAD, uma situação que começou em março, entretanto, vocês não se intimidaram, não. Teve o, executaram o projeto, o projeto está correto, só que eu estaria fazendo algumas pequenas alterações a nível de organização de espaço mesmo, mas o resultado está muito legal, tá? Então, com muita saudade mesmo, tá? Eu desejo, assim, todo sucesso do mundo para cada um de vocês, né? A começar aí pelo seu Armando, tá? Pelo Flávio, Gerson, tá? O Anderson, tá? E o Flávio aí como aluno e cliente, tá? Ganhou um projetinho aí, né? Muito bom, tá? tá? Ok? Com Hilux e tudo, tá? Obrigado. Eu não sei se vai estar essa daí na garagem, mas esperamos que sim. Ok, gente. Obrigado. Obrigada, aí, Filar, por... Na insíria, eu não quis comentar sobre o carro, mas me chamou a atenção também que era uma Hilux. Então, tá, pessoal, obrigada aí de estar por poder participar desse momento final aí dessa turma tão boa que é a turma de vocês, tá? Parabéns aí, sucesso para todos. Obrigado. Próxima pessoa a falar, então, agora eu peço que seja a Rosana. Ô, Ká, não está a Patrícia? A Patrícia teve que sair um pouquinho, então eu passo para o Bruno. É, então, deixa eles falarem, eu acho. Sim, sim, sim. Depois eu... se precisar. Boa noite a todos. Não pude acompanhar desde o meu contratempo, mas eu acompanhei metade, tá? Gostaria... ...de parabenizar todos aí pelo trabalho. Eu me lembro desse terreno, né? O Flávio tinha comentado, né, que era um sítio, na zona rural. Eu me lembro. O trabalho ficou muito bom. Adorei a apresentação. O 3D ficou fantástico. Estou vendo agora aqui a parte interna, né? Também, eu pensei que vocês não tinham feito, mas está aí, né? Está bem disposto. Então, o que eu tenho a dizer, eu me sinto satisfeito por ter compartilhado um pouco do meu conhecimento com vocês. Acho que vocês conseguiram absorver, né? A gente não está num momento fácil, é um momento atípico aí. Mas eu fico também muito, orgulhoso de verem vocês chegando no final, na reta final, né? Todos aí presentes, firmes e fortes, né? Então, é isso. Parabéns a todos. Dá para ver que o projeto está bem detalhado, está bem... Se vocês tiveram esmero para fazer, tá? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos e sucesso para vocês a partir de agora. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Bruno. Agora eu não estou conseguindo perceber se tem mais algum professor que tenha entrado, além dos que já falaram, da Rosana, de mim, e da Patrícia, que precisou sair um pouquinho. Não sei se a professora... a professora não está presente, né? Eu até mandei convite para ela, mas ela não está presente. Então... Acho que não, Caio. Acho que estão todos os que estão presentes. Você chamou. Sim. Então, por favor, Rosana, algumas palavras. Eu agradeço. Pessoal, boa noite. Estou muito feliz de ver vocês todos aqui, né? Eu acho que a gente não tem muito mais o que falar, não, né? O trabalho está aí, o resultado de todo esse esforço. Foi uma turminha bastante especial, porque eu peguei vocês desde o primeiro módulo. É raramente dar certo de pegar primeiro, segundo e terceiro módulo. E mesmo como a professora Naysir falou, a questão de toda essa... terminar o curso no ensino à distância, com alguns colegas do grupo Adoecendo. Vocês estão de parabéns pelo esforço, pela dedicação. O lugar é lindo, viu, Flávio? Vai sair assim para um... Você vai ter uma vista maravilhosa na sua casa, né? Um terreno assim, privilegiado. e desejo assim muito sucesso para todos. Obrigada. E vocês viram que unindo as forças vocês chegaram ao fim, né? E assim, com um resultado muito positivo. Então, eu só tenho a desejar assim, muito sucesso profissionalmente, que vocês tenham... esse seja o primeiro de muitos, né? Principalmente aí o Flávio está dizendo a minha casa, mas olha que satisfação fazer o projeto da sua casa e depois executar. E aí você vai depois trazer fotos, fazer uma apresentação desse acompanhamento que a gente cobra, né? Filmar. Com certeza. para mostrar para os colegas, a gente vai voltar a se reunir, tenho certeza. Tá bom? Com certeza, sim. Abraço grande, parabéns, meninos. Já está programado. Então, gente, obrigado, eu agradeço, parabéns aos meninos, parabéns ao grupo. E mesmo, achei que está muito bom, quero passar então para o próximo. Vamos para o próximo grupo, então. Adeus.